Vamos supor que eu tinha a seguinte equação, 2 quintos vezes x igual a 10. Queremos resolver esta equação. O que é que nós podemos fazer? Reparem, o que dava jeito é que aqui o coeficiente do x fosse 1. Aí a equação ficava mais simples, ficava mais clara, de certa forma. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar ambos os membros desta equação por uma certa quantidade, de forma a que aqui o coeficiente do x fique igual a 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar ambos os membros desta equação por 5 meios. Multiplicamos deste lado e, claro, para ficar com a equação equivalente, temos de multiplicar deste lado exatamente pela mesma quantidade, 5 meios. Porquê é que nós fizemos isto? Porque reparem que 5 meios vezes 2 quintos vai dar quantos? Bem, 5 vezes 2 vai dar 10, 2 vezes 5 vai dar 10. 10 sobre 10 é igual a 1. Ficamos aqui com o coeficiente 1 aqui deste lado. Então, eu posso dizer que a minha equação vai ser equivalente a x, ou 1 vezes x, igual a quanto? Igual a 10 vezes 5 meios. 10 vezes 5 meios é a mesma coisa que 10 vezes 5, ou seja, 50 a dividir por 2. 50 a dividir por 2 é a mesma coisa que 25. Reparem o que é que nós fizemos. Na prática, nós multiplicamos aqui este coeficiente do x pelo seu inverso. 2 quintos tem como inverso 5 meios. Na prática, é trocar o numerador com o denominador aqui nestas frações. E isto faz com que este produto aqui seja igual a 1. Podemos pensar que 5 vezes 2 é 10, 2 vezes 5 também é 10 e, portanto, 10 sobre 10 é igual a 1. Ou também podemos pensar que cortamos este 5 com este 5. Fazemos 5 a dividir por 5, que na prática é 1, e este 2 a dividir por este 2. x igual a 25 é a solução desta equação. Muito bem, vamos ver mais um exemplo. Imaginem que nós tínhamos 14 igual a 7 terços vezes b. Mais uma vez, queremos resolver aqui esta equação. Queremos encontrar o valor de b que torna esta igualdade verdadeira. E dava-nos jeito de ter aqui um coeficiente 1. Então, o que nós fazemos? Bem, se temos aqui o coeficiente 7 terços, nós multiplicamos por 3 sétimos. De certa forma, isto vai anular aqui este coeficiente. É claro que se nós multiplicamos aqui o lado direito da equação por 3 sétimos, também temos de fazer o mesmo ao lado esquerdo. 3 sétimos a multiplicar por 14, para criar uma equação equivalente. Então, este 3 agora corta com este. 3 a dividir por 3 vai ser igual a 1. Este 7 vai cortar com este 7. 7 a dividir por 7 vai ser igual a 1. E ficamos com b aqui deste lado. Então, ficamos aqui do lado direito, ficamos simplesmente com o b. E aqui do lado esquerdo? Bem, podemos pensar neste 14 como sendo 14 a dividir por 1. Podemos fazer 3 vezes 14 a dividir por 7 vezes 1. Mas, talvez, ainda mais simples. Podemos dividir diretamente este 14 por este 7. Então, 14 a dividir por 7 vai ser 2. Então, podemos cortar estes 2 e sobrar ali um 2. E agora, 3 vezes 2 vai dar 6. Ficamos com b igual a 6. Muito bem, vamos só fazer mais um exemplo. Imaginem que eu tinha aqui 1 sexto vezes a igual a 2 terços. E quero resolver esta equação. Mais uma vez, vou tentar transformar este coeficiente aqui do a em 1. Para isso, vou multiplicar pelo inverso de 1 sexto. Qual é que é o inverso de 1 sexto? É simplesmente 6. Multiplique simplesmente por 6. Porquê? Porque, na prática, 6 é o mesmo que 6 sobre 1. 1 sexto tem como inverso 6 sobre 1. Na prática, é 6. Então, claro, se eu faço isto aqui do lado esquerdo, também tenho que fazer do lado direito. Também do lado direito tenho que multiplicar por 6. Então, quanto é que isto dá? 6 a dividir por 6 dá 1. 1 sobre 1 também dá 1. Então, ficamos deste lado com a. E aqui deste lado? Bem, aqui deste lado podemos pensar nisto como 2 vezes 6, que dá 12. A dividir por 3 vai dar 4. Ou, de forma ainda mais simples, podemos pensar que isto aqui é uma fração e cortar diretamente este 6 com este 3. Ou seja, divida em cima por 3 e obtenho aqui um 2. Divida aqui por 3 também e obtenho aqui o 1. Então, ficamos com 2 vezes 2, que é 4. A dividir por 1. Ficamos com a igual a 4. E já está. A solução desta equação é a igual a 4. A solução desta equação é a igual a 4.